Olá, e seja bem-vindo a On Como. Se você está farto de cortar tomate para a salada como uma pessoa normal, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer isso em modo ninja. A primeira coisa a fazer é colocar todos os tomates num prato. Se certifique que os tomates enchem o prato. O segundo passo é colocar outro prato em cima. De preferência, do mesmo tamanho. Coloca a mão assim e com um pouco de ligeireza e suavidade, colocamos a faca entre os pratos e cortamos. Tiramos o prato e comprovamos se o estilo ninja realmente funciona. Embora pareça que não, o êxito está garantido. E agora já tem os tomates prontos para a salada. Se gostou do vídeo, pode partilhar. Se o conselho foi útil, pode fazer uma subscrição aí do canal. Obrigado!